A gente vai agora para o sul do estado, porque o Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, montou um plano de ação para reabrir depois de todos aqueles estragos causados pelo temporal. Juno César está lá na cidade de Sombrio, tem as informações. Oi, Juno. Exatamente, Marta. A situação é muito complicada por aqui. Você imagina um município onde vários pontos ficaram destruídos, um prejuízo milionário quando a gente fala a respeito de agricultura, tem muitos agricultores por aqui que trabalham na terra. Tem a questão também de outros locais que ficaram totalmente alagados, pessoas que acabaram perdendo quase tudo. E o hospital do município fica prejudicado e fechado. Nós viemos até aqui para conversar com a prefeita do município. Prefeita, quais são os passos que dá para tomar daqui em diante para a gente poder reaver, então, a questão do hospital, o interior do município, que sofreu bastante, que a gente percebe, inclusive, que é um hospital que não atende só Sombrio, atende toda a região. Como é que está a situação nesse momento? Bom dia. Bom dia. É uma situação muito difícil. Geralmente a gente chama uma coletiva de imprensa, ou chama a imprensa exatamente para noticiar coisas boas, que era o que nós estávamos vivendo até aquela madrugada, até antes das duas horas da madrugada, do dia 18 de novembro, que foi lamentável, foi muito triste, foi atípico nas nossas vidas, até porque naquela mesma noite, naquela madrugada, acho que tinha previsto ali de sábado para domingo mais de 40 cirurgias. Então, as pessoas estavam chegando aqui pela manhã para fazer as suas cirurgias e o hospital nesta situação. Então, um momento muito difícil, calculado só de prejuízo na UTI, foram mais de um milhão e meio de equipamentos, fora todos os outros equipamentos, porque a única ala que ficou preservada foi a UTI neonatal e pediátrica, mas que dependia de outros serviços, e até por conta da orientação da Defesa Civil, da equipe de engenharia, então, por prudência mesmo, então, interditar o hospital temporariamente para reconstruir, né? Então, buscar tudo o que estávamos vivendo até este momento, porque é com previsão, de num tempo muito curto, de implantar novos serviços, serviços de alta complexidade em cirurgia. E aí, de repente, de uma hora para outra, tudo para. Mas nós temos força, nós temos fé, nós temos garra, vamos reerguer, assim como trabalhamos, vivemos em todo momento na história do Dom Joaquim, né? Então, agora, com essa coletiva de imprensa, exatamente para anunciar que, de fato, ele será interditado totalmente, hoje está com a porta aberta, ainda recebe algumas pessoas, num primeiro atendimento, sem internação, sem qualquer serviço mais complexo, até porque, né, laboratório, raio-x, enfim, os serviços, eles foram totalmente comprometidos pelo destelhamento e a quantidade, o volume de água, que comprometeu também toda a parte elétrica, que é isso que nos traz uma preocupação ainda maior, de um curto, né, de até incendiar o nosso hospital. E agora, então, prefeita, vocês vão interditar ele totalmente. Tem uma previsão aí, então, para essa reabertura? Os pacientes sendo repassados aos outros hospitais, né, e tem uma previsão? Exatamente. Durante o sábado mesmo, né, então, assim, os pacientes foram com muita responsabilidade, com acompanhamento médico, inclusive os pacientes que estavam internados na UTI, todos foram encaminhados, né, para outros hospitais, hospital regional, hospital de Praia Grande, os hospitais aqui em torno, que acolheram, que receberam, inclusive os pacientes neonatal, que nós tínhamos dois naquela manhã. Então, assim, era uma fila de ambulância, um momento muito triste para a história de Sombrio, a qual nós estávamos vivendo no Dom Joaquim, né. Então, assim, nós vamos estar abrindo a parceria com o município de um pronto atendimento, exatamente para acolher e dar assistência a toda essa população. Então, já o contato com o Corpo de Bombeiro, com o SAMU, sabe que o atendimento mais complexo, ele será encaminhado já diretamente ao Hospital Regional de Araranguá. Então, o mais complexo Hospital Regional, aqui permanece fechado até a gente poder, de fato, reconstruir e voltar aí os trabalhos. Não dá para parar, né, prefeito? Tem que levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Exatamente, né, e a agricultura e todas as pessoas que tiveram, aqui a nossa escola, o Catulo também, que foi bastante danificado, a igreja também, assim, e muitas pessoas que ficaram, né, uma família ficou desabrigada, mas conseguimos o abrigo para essa família, outras famílias desalojadas, então trabalhamos, a prefeitura ficou aberta domingo durante o dia inteiro para fazer o cadastramento das pessoas para o recebimento de telha. Trabalhamos ontem, segunda-feira, hoje, terça-feira, estamos trabalhando ainda para acolher e fazer o máximo, recuperando as nossas estradas, para dar atenção também ao nosso agricultor, que o prejuízo é incalculável. Então, agora, esse é o momento, viu, Marta, Lucas, amigos que nos acompanham no SC Noir, município de Sombrio, um dos mais atingidos em todo o estado de Santa Catarina, para se ter uma ideia, um hospital que agora vai ter que permanecer fechado por um período, mas claro que a prefeitura já está trabalhando para criar esse pronto atendimento e auxiliar aqui os moradores desse município. A gente continua acompanhando essa reconstrução. A gente continua acompanhando essa reconstrução.